Uma cena típica em São Paulo, pouco antes de um jogo da Seleção Brasileira na Copa. Milhares de pessoas saem do trabalho mais cedo para torcer. Resultado, congestionamentos gigantescos. Quando o jogo começa, a cidade de 11 milhões e meio de habitantes fica quase deserta. Eu estou achando até bem parado aqui agora por causa do jogo. Então imagino que as pessoas devem ter ido assistir o jogo nesse momento. Nem parece uma megalópole, mas tem gente que não faz questão nenhuma de ficar em frente à TV torcendo para a Seleção. Se você fala que não vai assistir o jogo, você é uma pessoa de outro planeta. Anormal. Anormal. Como você não vai torcer para o Brasil? Como? Você não é brasileiro? Sou brasileiro, mas sou obrigado a bater palma para tudo isso aí. Tudo isso aí é o custo de 24 bilhões de reais que o país desembolsou para sediar o Mundial. Os manifestantes que tomaram as ruas no ano passado queriam que esse dinheiro tivesse sido investido em educação, saúde e transporte público. As mobilizações continuam, mas com um número bem menor de participantes. Tem muita gente que prefere outro tipo de protesto, mais discreto, como o Júlio faz. Ele se nega a ver as partidas. O meu protesto eu estou fazendo aqui, andando de skate. Eu não sou a favor da Copa. Eu não sou a favor da Copa. Eu não sou a favor da Copa no Brasil. Eu acho que esse dinheiro podia ser gasto de uma forma bem melhor. E é talvez por isso que alguns esperam que o Brasil não seja campeão. O mais rápido que terminar a Copa do Mundo, que o Brasil for desclassificado e terminar, é melhor que o país anda e o povo precisa de outras coisas, não desse futebol que está aí. É a opinião deles e de muitas outras pessoas que torcem. Por um Brasil com educação, saúde e transporte público de qualidade. Por um país mais justo e com mais oportunidades.